Olá pessoal do YouTube, aqui é a Dinael do canal Dinho dos Artes e hoje eu vou mostrar para vocês um chaveirinho que estou fazendo de madeira se alguém se interessar pode me chamar aí no WhatsApp que eu vou deixar na descrição o meu número do WhatsApp aí se alguém se interessar eu mostro com mais detalhes esse além de ser chaveirinho suporte celular ele também é um abridor para abrir garrafa é feito de madeira de peroba esse é angelim um modelo um pouco diferente com três furos um furo maior dois furo menor esse é feito também de peroba com dois furos também ele é um pouco maior também do que os demais esse foi feito de cambará gostei dessa madeira muito bonita e esse daqui eu não lembro a madeira que eu fiz fiz um pouco diferente só pintei ele passei um craquelado mas não mostrou muito bem esse é um prata pintei na cor prata esse com um detalhe de IP no meio ao lado é pinos só estou mostrando os mais diferentes só esse foi feito totalmente de IP esse foi feito totalmente de IP ele é em forma triangular inclusive tem um um vídeo de como eu fiz esse chaveirinho também e é isso aí esse aqui tem um detalhe de roxinho no meio é pinos com roxinho e esse outro é de madeira de eucalipto espero que gostem também dá um like no vídeo quem não for inscrito se inscreva ativa os sininhos para dar uma força aí para o canal ultimamente está perdendo bastante inscritos e até mais um abraço do amigo Dinael do canal Dinho Odisartes e aí Obrigado.